Oi Chico, tudo bem? Oi Daniel, boa noite. Boa noite, pessoal da live, ou do vídeo que vai estar assistindo. Eu adquiri, comprei na verdade, um R15 à vista há pouco menos de 66 dias. Eu dei metade do valor de entrada e a outra metade eu daria quando a moto chegar. O problema é que aqui para a minha região, Tocantins, salve aí para a galera de Tocantins. Opa, beijo para a galera. A concessionária disse que a culpa é da fábrica, que a fábrica não está entregando e que alguns colegas meus que estão esperando a R15 também já abriram reclamação no Procon. E eles disseram que a fábrica só tem previsão para entregar essas R15 em setembro. A desculpa foi que a demanda está muito alta, eles não conseguem entregar as motos e tal. E eu queria ver contigo se é possível que eu entre com alguma medida judicial, se eu contatar um advogado você acha que é plausível ou que é justificável essa demora toda da fábrica. Você pode me dar alguma posição, se o seu rapaz é muito experiente. Sim. Eu queria que você me desse sua opinião sincera sobre, embora o senhor já comentou um pouco sobre como o senhor vê o desdenho da fabricante da Yamaha com o consumidor brasileiro. Mas eu gosto muito de ouvir a sua opinião, se você puder compartilhar ela conosco. Muito obrigado, Chico. Até mais. Daniel, um grande beijo para você. Neste momento eu sou empático com as montadoras. Tá bom? Eu não posso ser cretino, hipócrita de jogar pedra na Yamaha e ficar defendendo o meu patrocinador Shinerai. Eu não vou fazer isso. Então, eu vou agora fazer uma análise defendendo a Yamaha ou qualquer outra montadora que você viesse me falar uma situação especificamente dessa. Por exemplo, eu defendo a Royal, eu defendo a Shinerai, eu defendo a Triumph agora com o problema de... Passei muitos meses entendendo o problema da Triumph e agora você está me trazendo esse problema? Eu não posso jogar pedra na Yamaha. Ah, mas ela tem montadora no Brasil. Sim, mas essa moto, ela é uma moto que ela tem componentes importados. Inclusive, essa moto eu não sei... Eu acredito que essa moto ela seja CKD. Ela não é fabricada no Brasil. Ela é montada. O kit dela vem de fora e é montado aqui. Assim como as 400 da Triumph, as motos da Royal. Então, o que está acontecendo, Daniel? Todas as montadoras do Brasil, todas, sem exceção, estão com problemas seríssimos. Problemas logísticos seríssimos. Sério mesmo. Está muito, 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 muito sério. Isso, a gente só vai sentir um impacto agora nesse semestre. Tudo começou no semestre passado, quando o preço do frete estourou. Saiu de 2.500, 2.000 a 2.500 dólares para 13.000 dólares. Gente, é muito caro. Isso voltou aos padrões pandêmicos lá de 2020 a 2022. Para vocês terem uma ideia. Como o preço está absurdo e a gente não está mais em pandemia. Então, estourou o preço, ficou muito caro. As montadoras, elas acabam tendo algumas opções. E eu estou falando de Yamaha, Honda, todas, todas as montadoras. Elas acabam tentando fazer um tipo de stick puxa para ver. Poxa, vamos ver se vai diminuir esse frete, esse valor do frete. Vamos aguardar. Não é o momento de pedir agora. Porque o pedido é como se fosse... É como se você estivesse pedindo um produto lá do AliExpress mesmo. Gente, eu estou simplificando muito, tá? Por favor, é raso isso que eu vou falar. Mas é só para facilitar o entendimento das pessoas. Porque as pessoas acabam imaginando uma coisa muito distante disso. E na realidade é uma baita operação quando você pede um container. Mas é basicamente você fazer um pedido para um fornecedor. E esse fornecedor tem que fazer esse transporte através de containers. E você vai pedir grandes quantidades. Só que isso é tudo em dólar. Tudo custa em dólar. E como tem o dólar que está estouradaço, oscilando muito no Brasil. De 5,42, pipocou para agora 5,75 hoje no dia 1º de agosto. No início do mês 5,42, tá? Dia 2 de julho 5,42. Dia 2 de agosto 5,75. Então teve um rali aí. Inclusive o gráfico é de U. De 2 de julho para 2 de agosto. É um U. Porque foi, desceu, subiu, mas não baixou de 5,40. Não diminuiu o valor do dólar. Então a média ficou nessa aí de 5,40. E as montadoras, elas ficam apostando se esse valor pode cair. Só que não caiu. E aí vai se postergando e vai se tentando não perder muito essa margem de lucro. Para não atrapalhar o custo operacional e, no fim das contas, a prestação de contas para a matriz que isso tudo ocorre, esse balanço de prestação de contas, no mês de março. Que é quando fecha o ano fiscal da maioria das montadoras que são asiáticas, tá? Sempre fecha o balanço anual no mês de março. Japoneses, asiáticos em geral, indianos, chineses, enfim. Sempre que tem capital aberto. Ou que são subsidiárias. Sempre o ano se fecha lá em março. Então eles precisam performar. Então eles têm que diminuir esse custo. Então, às vezes, eu não estou dizendo que isso acontece assim. Mas eu estou dizendo que existem situações que eles aguardam uma janela para poder ter uma redução no custo do frete. Chamado armador. Os armadores, que são os espaços lá nos navios, pode ser que despenca o preço de 13 mil. Despenca para 5? Para 9? Por quê? Porque abriu uma margem muito grande por uma queda nas importações do Brasil. Só que este ano, de 2024, o Brasil está importando muito produto da China. Muito veículo elétrico. O Brasil está recebendo a enxurrada de veículos elétricos. E isso, não somente por isso, mas também por outras importações, o Brasil tem poucos armadores aqui. Está tendo pouca disponibilidade de container, de frete para cá para o Brasil. Então, quando tem pouca possibilidade, eu estou resumindo isso de forma muito rasa. Quando tem pouco frete, o frete aumenta. Ou seja, você tem poucos espaços. Então, isso acaba inflacionando o frete marítimo. Isso que está ocasionando. Por que também o frete marítimo está inflacionado? Porque os portos do Brasil estão com problemas estruturais. Não tem como receber tanta importação. O Brasil não consegue escoar essas importações. Então, o navio que estava previsto para ficar 3 dias no Brasil tem que ficar 8. Então, o custo desse navio aqui é alto. Porque tem uma reação em cadeia do atraso para os outros portos. Porque pensem, quando o navio sai de lá da Ásia, ele vai parando em vários lugares e vai descarregando. É como se fosse um caminhão. E a mesma coisa que um caminhoneiro faz o custo do frete, um caminhoneiro autônomo, ele tem que fazer o melhor custo-benefício para ele. Então, ele vai pensar, poxa, eu vou parar nessa cidade antes, porque eu diminuo o consumo de combustível e vou fazendo pinga-pinga parando nessas cidades. O navio é a mesma coisa. Só que quanto mais rápido o caminhoneiro ou o navio descarregar, melhor para ele. Mas só que o que está acontecendo? Como o Brasil está muito deficiente de infraestrutura e os seus portos, e alguns portos estão parados, essa demora é muito grande. E o que isso afeta? No frete. Então, o frete vai lá para a casa do chapéu. Fica caro. Isso é um fato, gente. Isso aqui não é... Eu não estou tirando do meu nariz, não. Isso é um fato. Tá? Isso é um fato. Eu já trouxe aqui, já fiz vídeo. Eu fiz uns 3 ou 4 vídeos. Isso aqui é mais uma informação que eu quero trazer para vocês tirarem da cabeça o atraso na moto de vocês. É porque a montadora é sacana, escrota. Eles são escrotos. Mas isso não é uma culpa da montadora por uma escassez artificial. Não é. Não é. As montadoras, elas realmente... E a Yamaha está nesse bolo. E todas as outras estão nesse bolo. Não pela Yamaha ser incompetente, que a gente sabe que ela é. Mas em outros fatores. Mas neste caso, ela não tem culpa mesmo. Ela está sofrendo realmente com a deficiência do país de receber essas encomendas, de escoar essa importação pela questão de infraestrutura. E a questão do dólar. E tem... E outro detalhe também que inflaciona o traslado marítimo são esses ataques dos hutis lá na costa do Iêmen. Isso também inflaciona, porque as operadoras de navio, elas têm que contratar a segurança, enfim. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não é brincadeira. É que vocês ficam assistindo alguns canais e achando que isso é videogame. Não é, gente. Não é videogame, não. Tá? É real mesmo. É real. Isso acontece e afeta teu bolso. E acaba afetando você receber a sua moto, no caso do Daniel, a R15 dele. Vocês entendem? Só quando realmente bate a água na bunda é que vocês percebem que isso é verdadeiro. Isso é real. Ou quando vocês percebem, poxa, aumentou o preço da manutenção. Olha só o que o Chico falou. É verdade. Aumentou o preço da manutenção. Então, não somente esses fatores, mas o fator dólar. Então, eu expliquei tudo. Eu fui lá na frente e voltei, Daniel. Então, minha sugestão. Entre em contato com o SAC da Yamaha. Vocês que estão com problemas similares na entrega das suas motos. Seja Bajaj, Triumph, Royal. Tá tendo esse problema também. Honda com peças. Algumas peças de reposição. Yamaha. Minha sugestão. É errado isso? É errado? É chato? É incômodo? Eu sei disso. Eu não tô tirando a razão do cliente. Mas, minha sugestão. Sempre entre em acordo com o concessionário. Mas, inicialmente, façam uma queixa formal no SAC, no Serviço de Atendimento ao Cliente ou ao Consumidor, das respectivas montadoras. Pegue o número de protocolo. Tenha em mãos esse número de protocolo para uma eventual ação. Mas, antes, calma, faça a queixa. Procure saber da própria montadora qual o problema. Mas, tudo tem que estar registrado com o número de protocolo. Porque esse número de protocolo você vai ter o registro de que você fez uma queixa formal com a montadora. No eventual processo. Mas, antes de já pensar, vou processar, vou quebrar tudo. Calma. Com o número de protocolo e a queixa. Você tem que ter esse número de protocolo. Feito a queixa lá. Você volta para a concessionária. Conversa com o gerente. Não é para conversar com o chefe da oficina. Que eu respeito muito os chefes de oficina. Mas, eles não vão resolver nada. Conversa com o gerente da loja. E, calmamente, educadamente, respeitosamente, você vai. E, é isso mesmo. Porque, chegando na violência. E, ah, eu quero, eu quero. Você não vai conseguir nada. Você só vai conseguir. Eles vão tirar onda com a sua cara. E, você vai ficar mais nervoso. E, você vai ter que processar e vai dar zerda. Porque, você vai ficar numa situação chata. Então, qual é a minha solução? E, na realidade, sugestão. Converse com o gerente de forma educada. E, pergunte. Olha, tem previsão? Não, infelizmente, nós não temos. E, realmente, eles não sabem. Em muitos casos, eles não sabem. A montadora, ela não disse. Ela também não sabe. Ela disse, eu não sei. O navio está lá parado. Parou. Está lá desembaraçando as peças. A gente não sabe. Não chegou em Manaus as peças. E, é verdade. E, a fábrica fica lá. Meu Deus, não sabemos. E, aí, o que você vai falar com o gerente? Pô, você está... Já tem três meses que já ultrapassou a providência lá. Que estava lá combinado. Pô, eu falo. Pô, e aí, gerente? Você tem alguma sugestão que você pode me compensar? Aí, o gerente faz. Putz. É porque, senão, eu vou ter que cancelar. Aí, o gerente. Não. Eu te dou três revisões de graça. Eu te dou duas revisões. Eu te dou a primeira revisão gratuita. Então, tudo. Ou você mesmo propõe. Se o gerente falar assim. Ah, não sei. Não tenho nada para lidar, não. Você fala. Você me dá três revisões grátis? As três primeiras? Ou as duas primeiras? Ou a primeira revisão grátis? Aí, ele vai dizer. Pô, eu dou, sim. Você continua com a gente? Você espera? Espero. Você me bota isso num papel? Ele bota. Dá o carimbo. Bota o nome do caboclo. Eu dou uma... Caso, mantenha lá a compra da moto. Moto tal. Chassi tal. Porque você tem que estar com o número de chassi e tal. Eu garanto uma revisão. A primeira revisão gratuita. Pronto. Negocia. A sua peça está demorando de chegar? Você já está meses esperando? Fala com o gerente. Negocia. Tudo é negociável. E aí, caboclo? Você me dá uma revisão grátis? Dou. Dou uma revisão grátis. Pronto. Está resolvido. Muitas dessas situações que são extremamente complexas, complicadas, são resolvidas com um bate-papo, uma conversa e uma proposta que pode vir da própria concessionária, que às vezes não vem, que a concessionária faz corpo mole. E se a própria concessionária não se coloca à disposição de oferecer alguma vantagem para o consumidor, você propõe. Conversa com o gerente. Dizem cá. Você não me dá uma revisão gratuita? Duas? Dou. Então, nada de boca. Me dá um papelzinho aí. Escreve aí. Imprime. Bota aí no documento tudo que você vai me dar. Se eu continuar e tal, pronto. Pega a assinatura dele e você assina. Está tudo certo. Se ele disser, não, eu não posso garantir nada. Eu não posso assinar nada. Então, não temos o que falar. Porque de boca não tem nada certo. E eu estou com o meu dinheiro aí na mão de vocês. Se a concessionária, você propondo, indo com educação, e não funciona, a concessionária deu sodas para você, e se você pagou uma moto e não recebeu, pegue seu dinheiro de volta. Pegue seu dinheiro de volta. Ah, mas não pode? Não, posso sim. Eu quero meu dinheiro de volta e eu quero agora. Você tem aí 24 horas para me devolver esse dinheiro. Se eles disserem, eu posso te dar em 48 horas? Tudo bem, 48 horas. Me devolve o dinheiro. Pronto. Pegue seu dinheiro de volta. Aplique seu dinheiro e aguarde. E aí, quando a moto estiver disponível, aí você volta e compra. Ou compra outra marca. Tá bom? Mas, se não houver nenhum tipo de acordo, e a concessionária não quiser lhe devolver o dinheiro, aí você vai no consumidor.gov.br, pega o número do protocolo, aquele protocolo que eu falei lá para você. Você vai pegar aquele número do protocolo, e vai entrar com uma queixa no consumidor.gov.br contra aquela concessionária e contra a montadora. E logo depois, você fez o seu relato lá, breve, sucinto, ou seja, curtinho, objetivo, sem botar seus dados pessoais. Você copia e cola no reclameaqui.com.br. Mesma coisa. Pega o número de protocolo, reclameaqui.com.br. Espera 15 dias. Não responderam, não entraram em contato, não fizeram nada para tentar resolver, você vai no juizado especial e entra com uma ação contra a concessionária e contra a montadora. Se você tiver um advogado, melhor ainda, no juizado especial você não precisa ser advogado. São ações com valores menores. E geralmente uma moto de baixa cilindrada se enquadra no juizado especial. Se for uma moto de maior valor agregado, é melhor acionar um advogado mesmo e entrar com uma ação diferenciada. Eu falo isso com todo respeito aos advogados. Não sou advogado, tá gente? Mas eu sou muito bem assessorado pelos meus advogados. E eu falo aqui com uma orientação, mas nunca deixe de conversar com o seu advogado ou sua advogada. Tá bom? Sempre se consulte com o seu advogado ou sua advogada. Se você não tem dinheiro, busque um advogado ou uma advogada com valores sociais. E se você não tem condição, você pode no juizado especial. Se você tem um advogado, busque o seu advogado ou sua advogada pra ver qual o melhor caminho pra entrar com a ação. Mas lembrem-se, sempre o caminho do diálogo é melhor. Nesse caso da ação, é uma situação extrema, é uma situação de que a concessionária cagou pra você, não deu atenção, fez pouco caso. Mas sempre, antes de entrar com uma ação, numa situação parecida com a dessa do Daniel, seja por uma peça, seja por uma moto, de atraso, principalmente nesse momento de atraso de entregas, problemas logísticos que a gente está passando, que são reais, as montadoras estão passando por isso, não é uma escassez artificial, não é, gente, é real. Tentem sempre o caminho do meio, sempre o caminho do diálogo, sempre o caminho do negócio, que é, e aí, você me consegue uma revisão gratuita, duas, três, dependendo da situação, e aí, o gestor, o gerente, enfim, quem decide, vai lhe dizer, poxa, consigo, então bota no papel aí, que a gente assina, e eu fico aguardando sim. Ou então, não, não vou te conseguir nada, então tá bom, me dê meu dinheiro de volta. Entendeu? E aí você busca uma outra forma, e se você tiver preso com a moto numa situação péssima já há muito tempo, aí você, sem diálogo, sem nada, entra na justiça. Tá bom? Daniel, minha sugestão, conversa primeiro, faz esse processo todo aí, se você não entendeu, volta o vídeo, que aí você vai entender. Beijo, Daniel, faz tudo isso. Eu não vou mentir, me divirto com você sim, mas não, não, não quero ser seu amigo, não trago notícias de longe, não ouça o sussurro do outro lado do mundo, mas seu coração, esse vou machucar. Sou um exagero do apocalipse, um cavaleiro das verdadeiras notícias, essa mesmo que você tem medo. A vida é dura, não se iluda, você consegue piorar, mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias, não te perca. Você pode pagar, você pode manter, você precisa agora. Cuidado com sua pergunta, o cavaleiro das notícias verdadeiras, podem machucar. Seu machucar. Seu machucar. Não, não vou mentir, me divirto com você sim, mas não, 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 não quero ser seu amigo, não trago notícias de longe, não ouço o sussurro do outro lado do mundo, mas seu coração, esse vou machucar, esse vou machucar. Sou um imenso antigo do apocalipse, o cavaleiro das verdadeiras notícias, se é só mesmo que você tem medo. A vida dura, não se iluda, você muda, você consegue piorar, mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias, não te peca. Você pode pagar, você pode manter, você precisa agora, cuidado com sua pergunta, o cavaleiro das verdadeiras notícias, não te peca. você muda, mas seu coração.